Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta segunda-feira está no ar. Uma mulher foi presa suspeita de abandonar as filhas de 2, 10 e 15 anos de idade em um apartamento no Viver Melhor 3, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, além de passar fome, as crianças dormiam em meio a baratas. Nesse vídeo gravado pela PM, é possível ver a grande quantidade de baratas no apartamento onde as irmãs foram encontradas. Em um frasco de vidro, a polícia achou mais insetos. Um odor insuportável, né? Inclusive a criança de 2 anos, todas as crianças eram de sexo feminino. A criança de 2 anos, que era mais nova, ela estava dormindo e a cama que ela estava dormindo também estava empestada de baratas. Uma denúncia anônima de moradores do Viver Melhor 3, no Monte das Oliveiras, ajudou no resgate das irmãs. Uma criança de 2 anos, uma de 10 e uma adolescente de 15 anos. A mãe das meninas, de 39 anos, foi presa em flagrante e autuada pelo crime de abandono de incapaz. Na delegacia, a mulher alegou que havia deixado as filhas há 8 dias sozinhas em casa, porque havia saído para trabalhar. Porém, a polícia disse que no apartamento, a geladeira estava sem alimentos e as irmãs relataram que estavam passando fome. Foi verificado lá a geladeira, né? Só havia salgadinhos e bombons e também a geladeira encontrava-se também cheia de baratas, né? Não tinha, nem água tinha para as crianças. A mãe das meninas foi levada para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e às vítimas encaminhadas para um abrigo. Os aprovados no concurso da Polícia Civil tiveram hoje a aula inaugural do curso de formação. Mais de 200 concursados vão reforçar o efetivo nas delegacias. Foi a primeira aula do curso de formação. O governador Amazonino Mendes fez questão de ir até o centro de convenções Vasco-Vasques fazer a abertura. Ao todo, 228 candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil de 2009 são preparados para assumir os cargos. Olha, são 42 novos escrivãs, 186 investigadores. Representa um reforço monumental nos quadros da Polícia Civil, tanto para a capital quanto para o interior. Os concursados conquistaram na justiça o direito de seguir no certame e vão ampliar os quadros da Polícia Civil também no interior do Estado. A carência claríssima de recursos humanos no setor de segurança pública é muito grande em Manaus. Hoje, tanto o vice-governador quanto Amazonino Mendes comentaram as especulações para as eleições deste ano. Bosco Saraiva não descartou a possibilidade de se candidatar a senador. Ainda tem o carnaval pela frente. A gente vai passar o carnaval, depois a gente fala de política. Já Amazonino não deu detalhes sobre as pretensões políticas. Estou focado no trabalho. Eu entendo. Eu tinha um ano. Agora não sei. Já até menos. Ele disse que agora tem controle sobre o governo e não descartou troca de secretários que não estiverem trabalhando. Em fevereiro, começa o cadastro e recadastro para quem trabalha com condução escolar. A preocupação da categoria é com os clandestinos. Como eles cobram mais barato pelo serviço, a demanda do transporte escolar regular caiu quase 40%. E é preciso estar atento à segurança das crianças. Todo início de ano, os pais têm que reorganizar o orçamento e ainda têm várias outras preocupações. Por conta da escola dos filhos. Uma delas é com o transporte. Escolher a condução dos filhos é tarefa difícil, principalmente por causa da segurança das crianças. E é preciso ficar atento. A condução regular tem essa faixa amarela na lateral do veículo. A placa é vermelha e também é preciso observar o registro da SMTU. Esses números que ficam na porta da condução. Além disso, o carro para levar os alunos precisa ter mais de seis assentos. O motorista deve estar habilitado na categoria D e dentro da van fica uma monitora que passa por capacitação. Ele aprende a lidar com qualquer dificuldade que a criança irá ter dentro do veículo. Vai aprender as direções defensivas no trânsito e lhe dar da melhor forma com essa criança no trajeto da sua residência para a escola e vice-versa. E para quem precisa se regularizar ou fazer a atualização na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, os cadastros dos veículos, condutores e monitores começam dia 5 de fevereiro e encerram dia 28. Em Manaus, são 519 conduções regulares. Mas este ano, a situação de quem trabalha com o transporte escolar tem sido difícil. Os condutores dizem que a demanda caiu cerca de 40% por causa dos clandestinos. Dos 50 alunos que eu tinha, hoje eu só estou com 27 alunos. E quando chega por essa época que já começou as aulas, a gente sempre já estava com a carga completa. O serviço custa em média de 200 a 250 reais por aluno, dependendo da distância. Por causa da crise, alguns pais optaram em levar os filhos para a escola e cortar gastos. Ou mesmo foram à procura de condução mais barata. Mas os clandestinos podem trazer problemas. É um transporte mais barato que acaba saindo caro. Quando ele acaba sofrendo algum abuso dentro do veículo, uma superlotação. Tem carro particular que transporta 10, 15 crianças só num carro particular, de uma só vez. E colocando até mesmo a criança uma por cima da outra, causando aí um constrangimento. E para combater os clandestinos, as fiscalizações devem ser intensificadas. Nós temos uma preocupação com a integridade física das pessoas, principalmente das crianças. Então os pais também têm que ter essa parceria, têm que entender esse negócio e dar, através do carteirão, nós vamos credenciar esses veículos. Para os pais que forem atendidos por esse tipo de serviço, entender que esse veículo está credenciado, está ok, que tenha fiscalização. Em Manaus, mais de mil carros clandestinos fazem o transporte de alunos. Quem for pego transportando as crianças de forma irregular, pode ser punido. Quem for pego, quem não tiver o certificado, vai ser preso. Vai ser preso, ele vai ser autuado. E se a multa, se ele for pego pela segunda vez, a multa dobra, ele vai procurar, eu tenho certeza que ele não vai ter condição de tirar o carro. Para se regularizar, é preciso procurar a sede da SMTU. E o primeiro dia de aula sempre tem aquela ansiedade. Por isso, uma escola particular aqui da capital decidiu começar o ano de uma forma diferente. Nada de matemática, português. Para os pequenos, o primeiro dia teve aula de música. O ambiente ficou mais descontraído. E você já conhecia os seus amigos? Tem alguns novos? Eu já conhecia alguns, mas tem outros novos também. Sendo muito legal. Quando eu ainda não estava no dia da aula, eu estava querendo muito que chegasse. Agora que chegou, estou bem melhor. Agora está legal. E a interatividade com a música, de que forma isso ajuda eles? Ajuda a fazer com que os alunos novos se conheçam melhor, né? E os antigos conheçam os alunos novos, eles têm um melhor entrosamento. E a partir daí, o restante do ano facilita muito mais. Claro, a robótica não ficou de fora. Enquanto uns testavam os robôs, outros montavam. Montar isso aí é difícil? É, mais ou menos. Por quê? Porque tem empresa de várias peças. Você já tinha montado antes? Não. Já para estes alunos, teve sim língua portuguesa, com o bom e velho ditado. Qual foi a palavra nova que você aprendeu hoje? Excursão. Pacóvio. Pneumático. Verdade, professora. Todo mundo saiu daqui com uma palavra nova no vocabulário. Ajuda a quebrar o gelo e ajuda também para que eu faça um diagnóstico de como é que está a turma, né? Como que eles voltaram dessas férias, como é que está esse vocabulário. E aí, como eles estão? Eles estão bem. Eles estão bem interessadíssimos em palavras novas. Para eles, foi tão divertido que teve até aluno que decidiu ser repórter por um dia. Vamos perguntar como é que é o trabalho dele. O trabalho é muito bacana. Quem veio ao primeiro dia de aula teve só uma prévia do que será o ano letivo. A intenção é que nós possamos fazer com que o aluno tenha contato com tudo que nós preparamos para o ano de 2018. Espaços novos, o programa Google for Education mais avançado, novas ferramentas, novos professores. E a metodologia de projeto que nós estamos integrando para esse ano aqui na escola. Os mais grandinhos do segundo ano do ensino médio também participaram. Foi língua portuguesa misturada com educação física. A professora falava uma frase e eles tinham que percorrer esses obstáculos, encontrar o papel com o nome correto do tipo de sujeito nessa caixinha e voltar. Nessa disputa, a Leonardo venceu o Lucas. Ah, tem sido muito divertido, porque ao mesmo tempo que a gente vai fazendo atividade física, vamos dando uma estimulada no aprendizado, né? Ainda mais em português. E conseguiu vencer esse adversário? Consegui vencer, graças. Porque sem querer eu peguei o sujeito e o predicado, aí meio que me quebrou. Foi um primeiro dia de aula com cara de último. Afinal, a interação deles foi a mesma de quem se conhece há muito tempo. Em algumas escolas particulares, o ano letivo já começou e com a grande movimentação, os motoristas já sentem a diferença no trânsito. No primeiro dia de aula, muita ansiedade. Pra ver em qual sala eu fiquei e rever os amigos, né? Os estudantes sabem que voltar à escola é importante. Por causa que é muito divertido aqui, porque aqui a gente aprende mais coisas. Mas não é só a rotina dos alunos que muda, dos pais também. João Paulo tem só dois aninhos. Por isso, a preocupação com o início da vida escolar do filho aumenta. A gente tem que conciliar trabalho com a escola e tem que preparar ele pra trazer em casa. Tem toda uma preparação de tarefinha, né? Tem que estimular. Mas junto com a rotina, as aulas também deixam o trânsito bem mais pesado. É difícil estacionar perto das escolas. Fica complicado, porque tem que aguardar o trânsito da brecha pra gente sair do colégio. Nesta escola particular, na zona centro-oeste de Manaus, as aulas começam sempre em janeiro. A gente se programa pra recebê-los um pouquinho mais cedo e assim cumprir os dias letivos obrigatórios, mas com o tempo também pra que esses alunos sejam felizes, né? Então, é trabalhar o acadêmico, mas é trabalhar também esse estudante enquanto pessoa. Já na rede pública, as aulas só começam em fevereiro. No estado, inicia dia 15 e no município, no dia 5. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Meia amanhã no Jornal em Tempo, o exército apreende 900 quilos de maconha na fronteira do Brasil com a Colômbia. Venda da indústria deve chegar a 81 bilhões de reais. 25 vagas em direito na Defensoria Pública. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho